Fala galera, tranquilidade total, nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Neon Ebs, o objetivo de hoje é matar a Atenas, será que dessa vez vai rolar? Não sei. Galera, o negócio é o seguinte, eu já tô aqui dentro do jogo, vamos ver. Cara, o objetivo principal aqui, pegar pacto com a Atena, né? Então nós precisamos aí de pactos que sejam focados em... Nossa galera, só quero que vocês faleçam o mais rápido possível. Tem alguma... Olha, e eu nessa loucura aqui, tô levando bastante dano, né? Mas de boa na lagoa, galera. Primeiro itenzinho do jogo... Uh, aí foi humilde, hein? Medal of Honor, aumenta meu movement speed e o meu dano. Cara, no início aqui ele já foi bacana demais. Então qualquer coisa relacionada a damage, a speed... What? Cinquentinha, mané, glé, glé. Muito bom, velho. Vou pegar cinquentinha assim de damage. Se dias pra trás eu deixei de pegar a Rainbow. Alguém ficou possesso comigo, né? Dessa vez eu vou jogar com essa arma, galera. Cara, não é lá a melhor arma do universo, mas ainda assim tá tranquilo, né? Dois cristais. Aumenta ali a nossa barrinha, o que é muito bom. Só lembrando, eu quero pactos de cristais, tá? Qualquer pacto que sair diferente aí pra gente já não é interessante mais. Sabe o que eu tô sentindo falta, galera? Dos blindados, né? Parece que no começo, quando a gente tinha... Antes de chegar na Atena, né? Antes de matar o Ares. É isso, né? A gente tinha mais dano... A gente tinha mais bonecos blindados. Não, assim... São chatos demais. Ah, olha lá. Só de falar nos caras, né? Só de falar nos safadinhos. Cara, aqui se você... Começa a dar o passinho do Romano pra trás, você está bem em relação a ele. Já não tem tantos problemas assim. Nossa, eu não consigo subir aqui, velho. Oho! Belezinha. Cristalzinho. Ter cristais nessas condições aqui é sempre bem-vindo. Agora sim. Posso explodir porque aí eu consigo alcançar aqui. E aí a gente sai com todos os cristais cheios. Sensacional. Alguém que me deu uma dica dessa arma falou assim... Pô, mas essa arma, ela dá o mesmo tiro que o seu. Só que você... Só que você tem aí tiros extras, né? Então faz sentido você pegar essa arma. Aí eu pensei... Pensei... E disse... Realmente, o cara tem razão. Que isso, cara? Inclusive, o cara ali até... Tá dando umas eletrocutadas trevalsers, né? Aqui... Nossa... Não me saiu absolutamente nada ali do movimento. Cara, pelo menos a chave tá garantida. Tem a passagem secreta aqui, galera. Eu nunca me dou bem em passagens secretas, né? Quem sabe dessa vez. Not today, motherfucker. Nossa, eu acho ela muito cara, né, velho? Pra ser uma passagem secreta. Vou pegar esse coração aqui. Dentro desse jogo... Ah, você é beneficiado por ficar com os corações cheios, né? É... Raramente eu vi itens que me dessem... Ah... Algo positivo por ter poucos corações, né? Até existe, tá? Até existem. Só que... Só que aparentemente são menos, assim. Beleza, galera. Quase conseguindo o nosso primeiro pacto. Acho... Acho que abrindo aqui a gente vai conseguir. Entendeu? Pô, cara, e você não tinha ali o bignetezinho? Aí você tá trolando. Mas... Mas... Se por acaso eu conseguir... Ah, aqui é uma salinha de arcade, boys. Pô... Se eu passar o boss sem levar dano... Eu talvez consiga. Jogo ruim. Não explode. Jogo ruim. Beleza, deu bom ali. Por que que eu tô fazendo isso? Porque vai... Pera aí. É bom eu ativar isso aqui, né? Ai, questão misericórdia. Lancinha. Beleza. Ai, cara. Nossa. Por Deus, galera. Totalmente by bad aqui. Joguei super mal. Porra. De novo, cara. Me confundo. Holy moly, boys. Cara, altas confusões aqui. De boa. Vamos sentar o dedo aqui. Nossa, esse boss aqui eu não passo ele nem a pau, galera. Pra levar dano. Mas olha lá. Ele é... Pra mim ele é um dos iniciais o mais difícil, tá? Em relação a damage, assim. Você tem que ter um time muito bom, cara. E essa bolinha que fica aqui girando ele... Eu acho ela bem complicada. Beleza. Tem uma sopinha aqui. Pepper Soap. A... A DD Hard Container. Nossa, aí eu perdi ali um pouquinho da progressão. Sacanagemzinha, hein, jogo? Que isso, irmão? Pera aí. Tinha um local... Onde eu tinha... Ah, eu acho que é esse baú aqui, né? Na realidade. Eu achei que tinha um baúzinho... Puta, aí não compensa, velho. Uma chave por... Por cristais? Não faz nem sentido. Aqui embaixo? O que que a gente tem? É, e aí teve a salinha dourada. Eu peguei... Medal of Honor. É. Não deu, galera. Próximo andar, velho. Fiz o que eu acreditei que dava pra fazer aqui. Não vingou. Nossa, eu só acho que eu vacilei demais ali na hora do... Dos pulinhos, velho. Beleza. Ha, ha, ha. Aí quebrou minha perna. É, quebrou hard a minha perna. Beleza. Tem uma chave ali. Tem bastante ovos, tá? E o de ovo depende bastante. Pra ser sincero, cara. Até do Trump... Até o Trump eu tô curtindo. Uau. Well, nossa hora de brilhar, galera. Por favor, que venha o bagulho, o jogo. Nunca pedi nada. Pô, e aqui nós vamos fazer... Aquele mesmo rolê, tá? Eu vou abrir aqui o sitezinho dos itens, galera. E aí a gente consegue... É... Como é que é? Mil abs itens. Já vai lá pra paginazinha do wiki. Primeiro item aqui que a gente tem é o Mercy Hood. Não quero traduzir a página, obrigado. Meu inglês é ótimo. Mercy... Mercy Hood. May they love be with you. Double the amount of heart recovered. É legal, interessante, hein, cara? Interessante. E esse aqui... Virtual Assistant. Nossa, esse aqui eu sei que é cansado. Virtual Assistant. Quando você perder um escudo, você tem a chance de pegar um Espírito Guardião. Galera. Vamos de Mercy Hood aqui. Jogo? Cadê o bagulho, cara? Mano, isso aqui não tá certo. Por que que essa mina não me dá o que eu preciso? Nossa, mano. Não dá pra entender, galera. Verdade. Nossa, esse barulho aqui de... De guitarra mal... Mal tocada. Terrível, mano. É, galera, galera. Ai, negócio desses caras aqui é justamente o tiro. Excelente item, tá? Aumentou... A altura do meu... Peraí, isso aqui eu não sei se me dá damage na real, né? Ah, não. Dá damage, sim. É bom. Aumenta o meu dano e aumenta também ali outras coisas. Pera, 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 pera. Bacaninha, bacaninha, bacaninha. Ok. Não vou brincar aqui. Virtual Assistant. Cara, aquele item ali nunca fez sentido pra mim. Nunca funcionou bem. O que que a gente precisa aqui agora é iniciar o nosso pacto novamente roxinho, né? Tudozinho. Tá tudo certo. Beleza. A gente mata na faca. O que? Congelir as inimigas. Aqui a gente explode. E agora eu tenho um acesso aos baús ali em cima. Mais um ovo. Engraçado, porque nem o Rats in Fail aconteceu. Pelo menos não por hora, né? Nunca eu tenho anotado. Ah. Dois ovos e um escudo e meio escudo. Olha, eu acho que tá bacana. Eu acho que tá bacana. Ah, não. Aí o jogo, ele tá trolando. Ai. Mas tá trolando o que sabe, hein, jogo. Holy mother, boys. Beleza. Vamos aqui no Kimmy. Tá trolando o que sabe. Você tá maluco. Uh. Beleza. O nosso tiro parece que tá mais rápido um pouquinho. Vê se tenha sido por conta do upgrade. Cara, eu dei até uma facada ali no malandro. Ok. Ai, 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 ai. Fiquei ali encurralado. Mas de boa. Bad. Polis bad. Extra bullets per shot. E aumenta a velocidade também do meu tiro. Beleza. Ah, que eu já tô bem distante. Então eu vou ter que ir pelo teleporte. Jogo. What? Que isso, irmão. Que grosseria. Mais meu coraçãozinho. Nossa, eu tô rápido, hein. Really? Oh. Meu bonecão tá muito rápido. Mais um ovinho. Cara, quantidade de ovos, velho. Esses ovos nunca vão chocar. Aí, eu fazendo a parada aqui, já libero ali um pouquinho de coisa, né? Ah. Eu acho isso aqui excelente, galera. Olha lá, mano. Samurai Soul. There's a chance to fire... Nossa, olha que louco, mano. Cara. Isso aqui tem que ser nerfado, velho. Ai. Isso aqui tem que ser nerfado. Tem que ser nerfado. É simples assim. As duas armas que estão ali, elas não me apetecem tanto, tá? Galera. E o andar acabou, mano. Well. Paciência, né? Pelo menos agora a gente tá com a aura ali da Athena. E o baile. Pipipiu. Pipiu. Ah, não aumenta, né, cara? Nossa. Essa arma aqui eu curto demais, hein, velho. Cinquentinha. Se eu juntar a grana, eu vou pegar. Aquela chave ali... Mais ou menos. Beleza. Ok. Limpei a sala sem levar dano. Aumentou ali embaixo, sacou? Galera, não se esquece, tá? Deixa um likezinho aí no vídeo. Isso ajuda demais. Obrigado aí por todo o feedback que vocês vêm dando aí nos videozinhos de Neon Apps. O feedback tá bem legal. Agradeço de verdade. Bastante gente assistindo. A galera comentando. O que é muito bom, tá? Muito bom mesmo, assim, pro produtor de conteúdo, risos. Beleza, galera. Cara, vou falar uma parada absurda. Eu nem visto isso aqui. Vi depois, mano. Cara, esse tiro me confunde hard, mano. Holy moly, boys. Beleza. Mais uma sala limpa. Cara, eu quero aquele tiro que ricocheteia. Mais uma sala limpa com sucesso, sem levar dano. Opa, a chavosa. Esses tiros me confundem. Ali, até que dá pra fazer alguma coisa, mas tem que ser muito milimétrico. Nice. Ah, não. Joguei o Dream, né, véi? Ah, eu tenho que parar de me cobrar tanto. Eu ando jogando tão bem esse jogo, véi. Eu acho que eu tô jogando bem, né? Você está equivocado, óbvio. Mas eu acredito que eu esteja jogando bem sim. Tendo muito mais win, por exemplo, do que loss, né, dentro do jogo. Mais um ovo? Por que meus ovos não chocam, cara? Eu devo estar com algum item que não deixa. Ah, não. Eu acho que é a arma, né, véi? Meus ovos nunca vão chocar por conta da arma. Verdade. Cara, aqui já deu ruim. Vocês viram? Crap. Daria pra eu pegar ali, tranquilo. Mais uma sala limpa, sem levar dano. É o tipo de situação que a gente precisa. E aqui, space soda. Space soda é bom. Dele heart container e aumenta um pouquinho do meu dano. Que é muito bom, né? Pô, esqueci de fazer isso aqui pra vocês, né, galera? Aí a molecada vai dar um derrame. Cadê o jogo? Tá aqui. Bora. Não dá derrame não, gente. Ok. Acho que ainda tem coisa pra gente explorar. Yep, tem. Vou fazer isso antes de peitar o boss, galera. Eu não sei se só mais uma sala limpa sem levar dano, a gente consegue fazer a boa. Vou abrir. Kigan. Olha como essa aqui é atira mais rápido, ó. Só que aqui, Kigan, ela tem um lance que ela abre qualquer coisa pra mim que eu precise de chaves, né? É, não fui milimétrico. Não fui milimétrico. Tá bom. Dá uma olhada aqui embaixo. Atacou? É legal, é legal até. 54? Galera, eu vou pegar a arma que eu me sinto mais confortável ali, tá? É essa arma aqui. Eu posso usar a Kigan por enquanto. Pra ver se a gente consegue mais coisas, né? Ah, aqui tem uns baús. Ué? Não funciona? Aí, ó. Funciona sim, hein? Pode. Como assim não funciona? Tá maluco? Tá maluca, né? Ah, aqui é um baúzinho que pra mim é intangível. E aqui mais o mesmo rolê, né? Um baúzinho intangível. Agora eu volto lá, pego a minha arma e aí a gente segue o baile, beleza? Eu acho, eu acho, né? A questão de gosto é essa arma aqui melhor. Ela tem esse ricochete aqui que vai... Espero que me ajude. Espero. Parece que meu tiro ficou mais frágil também, né? Peraí. Esse nosso... Qual que é a nossa passiva aqui? Aumenta o meu damage. Custa dois cristais. Dá uma olhada aqui como que tá. Não, não tá fraco. Não tá fraco. Parece que tá mais fraco. Mas não tão mais fraco. Tô lhe. Que isso, cara? Bagulho ricocheteu o íbel muito forte. What? Nossa. Adeid, irmão. Homem veio aqui. Nossa, cara. Aumentou meu heart container. O que é que isso aqui fez? O que é que isso aqui fez? O que é que isso aqui fez? Aumenta o meu damage, só que reduz o meu fire rate. Tô vazando, galera. Level 4. Let's freaking go. Hum. Se eu descolar uma granada, a gente já sabe o que faz ali, né? Ow. Ai, caracas. Sem levar dano, boy. Sem levar dano. Mas uma sala sem levar dano é igual felicidade. Cezinha. Aqui é o seguinte. Como que eu vou fazer aqui? Garantido. Beleza? Optei em fazer isso, mesmo levando dano, eu optei em ir ali e fazer dessa maneira só pra gente poder garantir. Porque se eu bato no cristal ou se algum inimigo explode, eu perderia o meu pacto automaticamente. Então, não é o tipo de situação que eu tô buscando. Vamos lá. Golden Apple, que é muito boa. Vamos dar uma olhada aqui nos stats. Golden Apple. Upgrade your weapon e aumenta o meu movement speed. E nós temos... O que é o bagulho? Nós temos isso aqui também, né? A corn. A corn. A corn. Seus ovos irão bloquear os tiros dos inimigos. Logo. Holy moly, boys. Athena token. You feel calm. Não tô calmo, não. Já tô nervoso, galera. Será que dessa vez a gente... Pô, pelo menos eu tô feliz. O jogo... Entregou pra mim, né? É o que eu precisava. Agora eu posso começar a utilizar... Que bem que... O que é isso, meu irmão? Que bem que o pactozinho aqui da Athena tá funcionando. Só lembrando que agora eu tenho os ovos de volta, né? Da hora. Muito bom. Aumenta o damage da minha arma. E aumentou de uma maneira significativa. Boa. Poderia parecer quanto que aumenta, né? Ah, aumentou 2 de dano. 5 de dano. Sei lá. Alguma coisa assim. A arma te dá 25 de dano. Tô sentindo falta de um fire rate, galera. No boy. Nice. Sentindo falta de um fire ratezinho. Top. Beleza. Foi meio paia. Eu esperava mais aqui da pedra marcada, mas de boa. 50 pelotas o gatinho ali. Esses tiros, mano. Holy! Holy! Blue Doctor. Excelente, cara. Dessa vez eu vou tentar ser mais estratégico. Eu vou passar nas salas que tem coração pro Blue Doctor fazer a boa. Cada um coração e meio ele me dá... Sério? Só isso, Blue Doctor? Nossa, eu tô um pouco decepcionado. Confesso. Poderia ser tão mais, velho. Ok. Vou manter aqui sempre pra cima. O Doctor fazendo a boa. Eu tenho uma chave? Vou gastar. Ganhei uma chave e ganhei o Bagus Card. A cada vez que você pegar alguma coisa... Cadê? Toda vez que você pegar alguma coisa na sala, sua arma vai ter um upgrade nela. Bem louco, hein, velho? Bem louco e empolgante. Cara, eu vou abrir isso aqui também. Ok. Eu fiquei sem chave, galera, mas em contrapartida eu ganhei ali uma granadinha. É isso aí. Já não há mais nada que eu possa fazer nesse andar. Partiu porrada na cara com o boss. God of Bitter Coin. Cara, dá pra ganhar uma grana violenta aqui contra esse boss, velho. Oh. Você pode parar, velho? Me encher de porrada? Holy shit. Ela me amassou, velho. Smithing Hammer. Well upon damage. Dá pra gente coletar alguns cristais, galera? Eu vou coletar, porque depois eu vou ficar arrependido. Vamos aqui rapidinho. Só duas salas aqui à direita. Porque se eu coleto... Se eu fico com três cristais, mais ou menos... Ah, fica aqui, tem um pack, né? Que enche tudo ali já. Excelente. Se eu fico com três cristais, mais ou menos, já é o suficiente pra eu poder... Pegar um cristalzinho, abrir uma lojinha, abrir um baúzinho, sacou? Então é bem de boa. Cara, eu não tô me sentindo forte. Eu sinto que eu devo... Que não foi uma boa troca das minhas armas, velho. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma outra arma aí no caminho. Essa arma aqui é legal, mas... Sei lá. No início, pra mim, ela parecia super forte. Agora ela não parece tão mais forte assim. Eu sou um ser mutável, cara. Eu admito as coisas. Ah, não. Eu não vi o cara embaixo de mim, velho. Holy moly. There's no brother. Hey, brother. What? Ah, tá. Tô confundindo ali os caminhos. Very nice. Very nice, jogo. Very nice. Blue block. Blue block. Não block. Não block. Cara, o detalhe é que eu tô bem forte, né? Ah, não sei, cara. Tem hora que eu acho que eu tô forte. Tem hora que eu acho que eu tô... Bem malemar. Eu poderia estar melhor. Rock. Vou abrir isso aqui. Uh, nice. Nice, suru. Ops. Dois escudinhos. Eu tenho bastante HP. Que já auxilia. Ó, o cara tá indo ali do outro lado. Cara, você só não pode deixar o escudo lá. Ah, ele deixou. Ai, meu Deus. Eu vou encontrar a sala. E depois eu volto aqui, tá? Quando eu digo vou encontrar a sala. Eu me refiro... Peraí. Ah, mano. Aqui é muito pro player no joguinho, velho. Ah, malouro. Prefiro, tá? Cara, eu quero achar o negocinho da dança. Por isso que eu tô fazendo isso aqui. Quero ver como que é. Vamos lá. Uh. Aí, ó. 10 coins. W. W. D. Ué. Errei o bagulho? Eu apertei o D. Eu acho que eu perdi o timing. Bah. O que poderia ser mais divertido? Pum, pum, pum. Acho que ali, na verdade, é uma boa fonte, né, velho? De ganhar itens. Eu já tinha dado uma olhadinha. Partiu. Vamos explorar as novas regiões, então, galera. Vamos lá. Sair e voltar aqui, pra poder sair aquele cocuzinho. Mano. Mano. Pai, João. Inimigo, ele... Esse aqui, se você encosta nele, você leva dano automaticamente, né? A questão é que o cara, ele apareceu na minha, cara. Então, não vingou. Tô levando muito dano. Ah, tô ficando um pouco assustado. Ok. A galera fica meio azulclinada, né? Quando eu não pego voar. Mas voar, galera, pra mim, é algo que... Acaba mais atrapalhando. O que que eu vou fazer aqui? Nessa altura do campeonato, aqui, valeria a pena, né? Eu nunca vi grandes vantagens em voar nesse jogo. De verdade. Tem alguns itens que até comba, né? Quando você voa. Então, quando você tá dando um tiro ali, pulando, por exemplo, você dá mais dano e tal. Ah. Meteor. Tears from heaven. É. Acho que nós temos uma nova arma. Minha vontade já é de entrar ali e testar, né? No boss. Só que... Só que por hora não, boss. Divinity aqui mesmo, voando, feito um psicopata. Tem pressão minha? Ou... As salas estão sendo limpas mesmo com inimigos ainda na tela? Ou? Holy shit. O cara ainda me acertou, mano. Ai, que maldade. Cara, mais uma arma cansada. Cansada, 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 mano. Ué, o que que tem vivo aqui? Ah, tá. Tem esse fruto aqui, né? Beleza. Pegar aqui esses dois baúzinhos, né? Principalmente só o otário. Blue Doctor. Ah! Meio coraçãozinho. Um coração e meio por meio coração. E não, hein, Blue Doctor? Eu acho que você poderia ser melhor. Vamos ver se ele evoluir. Mas eu não acho que ele evolua mais. Evolui? Hum... Essa arma aqui me parece incrível, boys. Incrível. 50 cents? Será que eu consigo isso aqui, velho? Esse dinheiro? Porque eu não botei fé nenhuma nessa nossa arma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Dinheiro. Não me deu dinheiro. Cara, e não tem pra onde ir mais, né? Na realidade. É. Paciência. Fiz o que dava. Argus. Vamos ver como que eu vou me sair no Argus com essa nossa arma aqui voando, né? Beleza. Deve rolar um Perfect aqui no Argus, né? Só pra ele ficar ligeirão comigo. Ai! Ai, ai! Ai, tô querendo demais. Perfect, kkk. Beleza, boys. Argus tá dead. Deep Flask. Ah, aumentou consideravelmente. Agora sim. Agora aumentou consideravelmente o dano da minha arma. Well... Nessa. A gente já saiu direto aqui na... Na salinha dourada. Most Wanted List. Toda vez que você matar o inimigo, você tem um dobro... Né? Do dinheirinho. Bé! Vergonhoso o item. Cara, não adianta muito aqui. Eu não vou conseguir... Eu preciso de uma granada pra poder abrir ali e por hora a granada pra mim não faz sentido. Derretido. Derretido. Consigo passar aqui por baixo. Peraí. Aqui, ó. Ah! Eu queria ir demais, né? Vamos aí. Voltar aqui pra pegar esse dinheiro. Tem bastante chave, galera. Dá pra dar uma abusadinha disso. Beleza. Mais um pacto? Cara, que seja o pacto que vai salvar a nossa run. Tem aqui Elastic Gel. Vamos nessa. Dá uma olhada aqui na wiki mais uma vez. Elastic Gel. Your Bullet Will... Ah! Rebate, tá? Ricocheteia. E o outro aqui é o monóculo, né? Monóculo parece que era bacana. Monócle. Ah, não. Monócle não é bacana, não. Boys. Os dois itens aqui são cansados, tá? É... Eu tenho bastante chave, então não faço... Ué, cadê o bagulho? Então não faz muito sentido pra mim agora. Deixa pra lá. Nossa, e rebate. Fica uma lentidão. Ué, ó. Essa arma aqui, ela é meio cansada, galera. Uh, pelo menos é o macacaralho, mano. Eu não sei se vocês recordam, mas o macacaralho... Ele... Ele costuma sentar... Ele senta a porrada nos inimigos, né? Que é muito bom. Ah, e eu fui no rumo do tiro do cara. Joguei malzão. Cara, eu preciso de uma arma. Preciso de urgente de uma arma. Cactus Baby. Alright. Hã? Nossa. Isso aqui me incomoda profundamente, velho. Pô, inclusive, galera... Sabe o que tá fazendo sentido pra gente agora? Pacto com o demônio. Nossa, tá fazendo muito sentido agora. Sei lá. Vamos entrar aqui. Arma, arma. Cara, e tem uma arminha de brinquedo aqui. De qualquer maneira, eu vou testar ela. Plastic Gun. E eu vou ficar com o Plastic Gun. O que pode parecer muita loucura. Refresh all items and pickups. Cinco cristais. Pode parecer muita loucura, mas aquela arma ali tá me quebrando a perna. Eu acho que, na verdade, o que tá me ferrando mais do que qualquer outra coisa é essa questão de voar. Eu acho que é isso. Eu acho que o que tá me quebrando é esse lance de voar, galera. Ai, comprei sem querer, velho. Acabou. Vou jogar uma Meteor mesmo. Tá hard, tá hard. Sem sustain. Cara, eu tenho um milhão de ovos e pouquíssimos familiares pra poder me ajudar, velho. O que que tá rolando, galera? Cadê o Trump? O Trump, no final das contas, ele garante pra gente um punhado aí de sustain, né, velho? De um modo geral. Meu parça. Beleza, mais um escudinho ali, humilde. Boa parte aqui já morreu. Desse lado aqui, aparentemente, eu tô tranquilo. Tem um cara pulando aqui. Vamos por parte, cara. Eu preciso focar no sustain, galera. Snowboy. Ok. Um dinheirinho aqui. Tá ligado que eu não consigo deixar pra trás. O Dr. fez a boa. Na realidade, eu preciso de uns HPs, hein? Holy shit! Derrete, parça. Mais um ali, foi pro limbo. Esse cara é chato, mano. Olha esse inimigo. Que coisa mais chata. Pô, e o meu tiro aqui? Ele é meio lentão, né? Aidan. Eu não sei o que que é melhor aqui pra gente. Se é a chave ou se é a granada. Vou manter aqui sempre por cima. Pode ser que... Deu ruim demais, né? E que ali embaixo também não eram grandes vantagens, não. Ok. Ratsing fail. Pelo menos me deu sinal de vida, né? Porque eu já tava achando que meus ovos não estavam chocando de novo. Mais um ovo. Ah, ainda tem coisa pra explorar no andar? Vamos lá. Ok. King's Crown. Ah, você dá mais dano quando você tá full hearts. Cara, esse item aqui também, ele é bem legal. Ele é bem forte. Na loja? Vocês lembram de ter coração na loja? Não me recordo. Vou voltar. Vou voltar aqui, porque eu consigo dar uma olhadinha nesses baús que a gente deixou pra trás. Tô. Tô com medo de explodir na minha cara. Que é o que normalmente acontece. Tô com horrível. Mais uma. Meu Deus. Vai explodir na minha cara. Ai. Mais uma levei dano. Tudo certo. E aqui duas chaves por um baú... Opa! Agora eu posso hackear aqui o bagulho. Urf. Nossa. Que posto. Conseguiu o baile, velho. Tem mais baúzinhos aqui pra frente. Ah. Ali eu gastaria uma granada pra pegar um baú comum, galera. Não acho que vale a pena. Baúzão vermelho aqui também. Não é necessariamente o que eu quero. E eu já não tenho grana pra poder comprar o escudo. O sustain não tá ruim, tá? O sustain não tá ruim. Só que... Poderia tá muito melhor. E agora, de qualquer maneira, eu vou precisar do Full Head Hearts, né, velho? Toque. Eu comumente levo bastante dano nesse maluco aqui. É, mas hoje não, né, Faro? Dessa vez eu tô absurdo. A eSports Headset aumentou meu Fire Rate e Movement Speed. E aumentou legal, hein? Da hora. Partiu. Próximo andar. Será? Será que é hoje, mano? Pô, se eu conseguir chegar nela e entender como funciona o boneco, já vai ser interessante. É progressão pra gente. Ah, cara. Como é chato, né, velho? Esse inimigo, ele brota do nada. E aí ele te acerta do nada e você leva um dano do nada. É complicado esse cara. Bem complicadinho. Só lembrando que agora eu levo um coração de dano na sala, né? Tomar bastante cuidado. Se a gente morrer aqui é dois palitos. Zombie Sister, que é uma delícia, cara. Pra mim, o melhor familiar, tá? O Zombie Sister. Pra mim. Ah, quando ele começa a evoluir, ele fica com 300 familiarezinhos ali, 300 zombies, né? E sinta o sarrafo nos inimigos. Então você praticamente só precisa sobreviver. Ai! Legal o jogo. Muito legal. Obrigado aí, tá? O Doctor fez a boa. Threats in fail. Threats in fail. Só que a gente já tem três Zombie Sisters ali, né? Ah, mano. O cara não deu nenhum dash, velho. E dropou o bagulho na minha... No meu cocoroço. Belezinha. Eu queria ver como que vai ficar o meu dano com os corações cheios. Pô, cara. Eu não tenho granada pra poder te dar, velho. Eu acho que as suas trocas são ótimas, inclusive. Só que eu tenho dinheiro pra poder trocar aqui. Ali parece que ele tem a... Ah, aqui a gente volta ao normal. Quero. Quero. Beleza. 15 centavos dá meu escudo. Que é nice. Nossa, eu queria tanto, velho. Tirar o voar, galera. Ah, voar é um erro, velho. Que boa. Se bem que... Ah, mano. Olha esse cara. Que peda ridícula. Beleza. Trump. Ele já foi ali e pegou cinquentinha. Vocês viram? Viu uma moedona grandona? Safado. Ai, cara. Não pode ver o dinheiro, mano. Isso aqui é bem ruimzinho, tá? Ah, tem mais bullets. Hã? Quanto menos coração eu tiver, mais tiros eu consigo dar. Ah, eu tô confundindo os itens. Eu achei que esse aqui era o que aumentava o meu... Mini Attack Damage. Deu, 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 deu. Beleza. Ó, monóculo de novo. Que pra gente não serve. Vou pegar o Ritual Mask. Hum, interessante. Bem interessante. Se eu usar cinco cristais, eu recupero o meu HP. Uau. Três. Em cima tem mais cristais. Bem interessante, galera. E eu quero ficar com o HP cheio agora. Quero muito, inclusive. Sério? Poxa vida. E não tem mais... E não tem mais locais com cristais. Não sei se recupera todo o HP, né? Mas... Ah, cara. Não tem lógica, velho. Levando os danos que eu não sei de onde. Isso aí me incomoda um pouquinho. Fail. Vamos lá. Hã? Ué. Como que eu uso o item agora? Milhares malucos aqui. You can recover hearts by oozing. Tudo bem, cara. Eu quero usar. Como que faço? Não sei como que eu ativo o item. Que vergonha. Ah, levei uma. Crap, crap, crap. Trump. Tá na hora de começar a devolver a grana pra mim. Essa sala aqui fica... Mano, tinha um cara comendo o meu fiopó. Olha o meu HP, Jão. Bushi, baby. Holy moly. Medo das coisas não darem certo, velho. Ah... Rebel. Tô preferindo, galera. Tô preferindo. Tô preferindo, velho. É isso. Aqui eu não vou olhar. E é isso. Sobra o boss. O que que é o ativo aqui? O upgrade, o gun, o alho... Custa três cristais. Tô dando uma olhada. All God of Machines. Se eu sobreviver esse cara aqui, vai ser nice. Beleza. Gol. Nossa. O A aqui me deu uma vantagem, hein? Eu levei uma. What? Caralho, Raul. Falece, parça. Brócolis. Adicionou um Heart Container. Meu amigo. Nossa, galera. Eu tô nervosa. É agora, né? Ah, não. Agora, na verdade, é o Zeus. E aí depois... É isso. Agora, na realidade, é o Zeus. E aí depois que a gente vai tentar pegar a menina. Ah, não. Tá entendendo o que que eu tô falando, cara? Você nem entrou na sala, o cara já tá... Te dando dano, tá ligado? Nossa, isso quebra muito a perna, velho. Você não... Não há tempo de resposta. Esse é o ponto. Olha o Trump. Olha o Trump. Esse é o ponto. É mil. Beleza. Tô com o HP cheio agora, galera. Teoricamente, eu tô dando mais dano. E ali tem um lancezinho de cristais. Abre. Ok. Do Doctor. Por favor, jogo. Aquele item que vai mudar o rumo da minha vida. Air Force Metal. Agora sim. Quando a gente tá no ar, a gente tem o upgrade da arma. Só que agora eu tô voando sempre, né? Então, a todo momento eu vou ter esse upgrade. Galera. Sentinel. Sentinel. Que dúvida cruel, velho. Eu vou de Rebel mesmo. Se bem que é a Sentinel. Vamos aí, vamos testar ela por algumas salas, vai. Qual que é o ativo dela? É... Aqui. Items Store Hearts. No Cost. Interessante. Interessante. Então, ele vai guardando corações pra mim, né? Vamos dar uma olhada. Vamos limpar uma, duas salas aqui com ela pra ver o que que vinga. Essa arma é massa mesmo. Então. Vai. Trump. Por hora. Viu o que que acabou de acontecer? Lembra do que que eu falei? De tempo de reação? Cadê o tempo de reação aqui, velho? O que eu simplesmente não tem, né? É meio zoado, hein? Tem jão. Mais um ovinho. Ai, eu vou conseguir pegar isso aqui? Ué? Só eu mesmo, né? Ai. Como que alguém leva um dano disso aqui, velho? Só o Willis Mano mesmo, velho? Manta. Vou pegar isso aqui por conta do... Da Rebel. Eu acho que é uma melhor estratégia pra mim, galera. Mais uma vez. Entra na sala e o dano tá lá me esperando, cara. Isso é muito zoado, galera. O jogo quebra muito a perna, né? Nesse quesito, assim. Deve ser tosco. Uma granada ali atrás. Deixa eu pegar. Isso aconteceu... Nossa, mano. Não é querendo dar desculpa, não. Mas isso já aconteceu várias e várias vezes, já. Sem tempo de reação, né? Parece que é um negócio... Mais uma vez. Programado pra... Pra te quebrar, assim. Não. Vamos matar ele dessa maneira. Uma alternativa muito simples, né? Muito simplória, assim. Pra você se dar mal. Não tem sentido. Beleza. Eu tenho o dinheirinho aqui agora. O dinheirinho que eu falo é cristais, tá? Abrir aqui antes de mais nada. O Doctor me roubou, safado. Trump. Deixa pra mim só um pouquinho, tá? Beleza. Enchi ali minha vidinha. E a gente já tinha limpado também. Próxima sala. Mais uma... E mais uma vez se repete, cara. Unbelievable. Sei lá, viu, galera? É... Talvez eu esteja vacilando aqui. De entrar muito rápido na sala, né? Mas, cara... Se você entra na sala... Vou usar. Se você entra na sala... Cara, eu vou abrir isso aqui também. Se você atacar de costa, você dá mais dano, né? Porque eu não tenho mais granada pra poder abrir ali. Holy moly. Então, talvez eu esteja vacilando em chegar muito rápido na sala. Trump. Eu gostei mais dessa arma aqui, tá, galera? Vou ficar com ela. Trumpzinho me dando aqui uma quantidade unbelievable de granadas. É bom. Ué, Blue Doctor morreu? Beleza. Fez bem o seu papel, Blue Doctor? Obrigado, cara. Uma granada por uma granada. Sempre bem-vindo. Hum. Olha a sentinela voltando ali. Será que isso aqui é um... Beleza. 1.5 hearts ali. Ah, eu preciso de mais dinheiro. Eu não tenho. O Trump fica me roubando. Safado. Ok. Vou botar aqui. Tem mais uma chave e um dinheirinho pro Trump. Esse negócio vai me salvar, velho. Esses dois corações e meio. Por quê? Aquilo ali pode virar cinco corações. Tô sentindo esse negócio me salvando hard, boys. Galera. Eu vou abrir isso aqui. Eu tenho bastante chave. Ovos. Hora da verdade. Zeus. Zeus é complexo. Mas não tão complexo. Ai, levei uma. Devei duas. Devei três. Holy moly. O que é isso? Hã? O que é isso? Por quê? Por que eu não paro de levar dano? Mano, não tem nada me batendo. Não tem nada me batendo. O que é que... O que é que foi isso, velho? Não tinha nada me batendo. Nada. O que é que foi isso, velho? Que bagulho doente. O que é que aconteceu? Caralho, mano. O que é que foi isso, galera? Ah, alguém, por favor, comenta aí. Vocês que são os inteligentões aí que sempre me ajudam. O que é que tava me dando dano, velho? Cara, nunca vi isso na minha vida. Mano ali. Pera aí, esse cara aqui vai morrer, ué. Vai não? Tá bom. Cara. É. O que eu posso falar pra vocês é... Sei lá, né? É isso. É o jogo querendo me matar de qualquer maneira. Ai, que deselegante, velho. Holy shit. Eu consigo trocar. Pera aí, eu quero explodir esse cara. Eu sei que eu consigo. Ok, não me deu nada, né? Cara, o que que aconteceu? Mano, muito chato. Monóculo. Silver compass. Serve? Revel the truth. O que que nós temos aqui no mapa? Tem uma passagem secreta. O mapa, ele tá curtinho, né? O que é péssimo pra gente. Porque eu preciso de muito mapa pra conseguir o máximo de corações possíveis. Ai, levei uma. Party Devil. Night Mask. Coração, jogo. Meu amigo. O que que foi isso, velho? Quando não é pra ser, irmão. Vai ser. Vamos lá. Vamos lá. Na boa torcida aqui, galera. Tentar entrar nas salas aqui mais devagarzinho pra ver se adianta. Trumpzinho ali me deixou mais um... Cudinho. Obrigado, Trump. Meu anjo. Meu bebê. Essa arminha é da hora, né, mano? Holy moly. Qual que é o nome dessa arma? Tentinell. Boazinha. Boazinha, galera. Tá salvando hard essa arminha. Ah, tem um granada. Tem o chave. Vamos abrir aqui. Desespero, né, velho? É o nome disso aqui. Mais um ovinho. Sinceramente falando, eu não quero o Blue Doctor. 30 centavos é o que a gente precisa, tá? Trump. Eu vou ter que pegar o seu dinheiro dessa vez, que, na verdade, é o meu dinheiro. Não consegui pegar nada. Trump é muito rápido, velho. Tô safado. Ice cream. Vanilla Ice Cream. The more eggs you have, the more damage you do. Wow. Bacana. Só que eu tô muito sensível, né? Só levar 3 hits ali, eu morro. 4 hits, eu morro. Ok. O ideal seria o Trump morrendo, galera. Ai, levei uma. E o Trump só me deixou... chave e granada. Que é bom. Mas não é o que a gente precisa, né? Infinity Key. Bacana também, mas... Nessa altura do campeonato... Não. Galera, e eu vou arriscar isso aqui, tá? Bem de olho aqui no tiro dos caras. Uh... Power Diamond. Boa. Aumenta o meu... Opa! Trump faleceu? Hum. Olha lá. Olha um suspiro aqui, galera. Por quê? Vou botar na loja. E aí, aqui na loja, eu tenho um HP. Um HP agora viram dois HPs. Se liga. Enche bastante do meu coração. Vou pegar isso aqui também. Obrigado, irmão. Obrigado aí pelos negócios. Um suspiro. Eu achei que o Trump, na realidade... Nossa. Nossa. Errou, galera. Olha a minha vida. É. E é isso aí, mano. Ops. Vamos nessa. Vamos ver de qual que é a Atena. Rainha da ilusão. Vocada em não levar dano aqui. Mas bem complicado, hein? Uh... 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 Aí ganhei até uma conquista, malandro. Holy shit! Como que eu matei essa mina depois daquele bug absurdo lá no Zeus, velho? Caralho, mano. Uma hora de run. Holy shit, boys. Aí, mano. Zeramos o joguito. Holy moly, boys. Cara, eu não tô acreditando, velho. Holy crap, boys. Que doideira. Que loucura. Tá dead. Super dead. Ultra dead. E aí, dona moça. Peraí, eu tô curioso com o negócio. Peraí, antes de mais nada. Nice. Isso aqui? Isso aqui tá quebrado? Ah, a estátua tá quebrada. Tem como colocar o seed. Tem como trocar o bonecão. Ah. Don't forget. É isso aí, né, boys? É isso aí. Olha lá, cara. E aí, agora tem mais coisas aqui pra gente fazer. Metal pants. Eu posso voltar e comprar as outras coisas? Eu posso até desbloquear uns bonecos aqui, né? Olha. Dangerous mine. Você ganha até o... O... Big Daddy, né? Ele te protege das explosões. Vamos dar uma olhada aqui no tier 3? Tem que começar por aqui. Não tem jeito. E aí, 30 pra desbloquear um cara? Tá louca, né? Mas, galera, sensacional. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Belíssimo a run. Matei sei lá como, né? A pura sorte voar me ajudou. Confesso. Espero que vocês tenham curtido. Não se esquece. Dá um like violentasso aí no nosso vídeo. Não sei se eu vou jogar no hard mode. Depende do feedback de vocês. Espero que vocês tenham curtido essa série. Grande abraço pra geral. Valeu, falou, fui. Tchau. Tchau.